E olha o que acabou de acontecer, se não fosse filmado ninguém acreditaria, foram todos atrás do presidente, eu não falei que iam tudo atrás dele? Bolsonaro foi ovacionado em Paragominas, no Pará, isso é incrível, acabou de acontecer no Brasil, a multidão queria chegar perto do presidente Jair Bolsonaro Você, o que acabou de assistir aí, o que achou essa multidão? É, a mídia não consegue mais esconder, a TV não consegue mais esconder, em todo canto é uma multidão para falar com Bolsonaro e chamá-lo de mito Obrigado